Um rolezinho com mais de 200 motociclistas terminou de forma trágica na madrugada deste sábado em Campinas, na rodovia Santos Dumont. Três pessoas morreram e 27 ficaram feridos. O grupo se organizou pela internet, sem o apoio da polícia militar, e rodaram por diversas avenidas da cidade. O acidente ocorreu por volta das duas horas da madrugada, na altura do quilômetro 72 da rodovia Santos Dumont, quando ocorreu um engavetamento de motocicletas, seguido de atropelamento. As duas vítimas identificadas são Leonardo Souza Gomes, de 26 anos, e Bruna Maldonado Martins, de 33 anos. A outra vítima ainda não foi identificada. Segundo informações do policiamento militar rodoviário, com a chegada de equipes para o atendimento, o grupo se dispersou para a área urbana. O caso está sendo investigado pela polícia civil. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia.